Nesse vídeo eu vou estar abordando uma dúvida comum, principalmente para quem está começando no PHP, trabalhar com algum framework, que é a questão Codeigniter versus Laravel, qual é o melhor? Eu primeiro vou passar qual é a minha perspectiva, após isso eu vou passar os prós e os contras de cada um deles, eu vou fazer uma comparação entre os dois frameworks e dar a minha opinião sobre quando e onde se deve usar cada um deles. Vamos começar pela minha perspectiva. O meu ponto de vista é baseado no seguinte, eu trabalhava com o Codeigniter, eu nunca tive nenhuma necessidade que não era suprida por ele. E eu resolvi aprender o Laravel por curiosidade mesmo, não necessidade. Eu li umas matérias que eu achei interessantes sobre o framework e resolvi me aprofundar para entender como funcionava. E quando eu me aprofundei, eu descobri ferramentas que eu nem sabia que me seriam úteis. E hoje, depois de ter trabalhado com elas e utilizado elas no meu dia a dia, eu não consigo me ver sem elas mais. Eu não consigo me ver trabalhando sem essas ferramentas que eu acho tão úteis. Mas é importante ressaltar, eu gosto do Codeigniter, eu acho um framework muito bom. E muitos projetos meus ainda estão no Codeigniter, então eu ainda dou manutenção nele. Mas uma ressalva que eu preciso fazer é que eu trabalhei o Codeigniter até a versão 2. Eu tenho projetos com a versão 3, mas eu não me aprofundei nas modificações que a versão 3 trouxe. Eu apenas pesquisei sobre elas, mas eu acabei não me aprofundando nelas. Eu utilizo as coisas mais básicas. Então vamos começar com os prós e os contras do Codeigniter. O Codeigniter é um framework muito simples e fácil de usar. Ele não requer nenhuma familiaridade com a linha de comando. E o foco do Codeigniter é esse mesmo, ser simples e direto ao ponto. Então vamos começar pelos prós. Simplicidade de instalação, ou seja, você só precisa fazer um download de um arquivo e extrair, e você já ter o Codeigniter pronto para trabalhar. Facilidade de utilização. O Codeigniter é muito simples de se trabalhar e de você adaptar ele para as suas necessidades, justamente por ele ser uma ferramenta simples. Ele não tem muitas regras que você precisa seguir, inclusive esse é um dos pontos que eles reforçam na documentação, que você não precisa seguir nenhuma regra de programação específica. Você faz do jeito que você achar necessário, achar melhor. Faça implementação em hospedagens comuns. Esse é um ponto importante, principalmente se você tem clientes que vão utilizar o seu sistema com o Codeigniter, que ele é muito fácil de você colocar ele em uma hospedagem simples e rodar ele. O Codeigniter reforça muito isso, ser compatível com a maior quantidade de versões possíveis. Não precisa da linha de comando. Isso é um ponto para quem está iniciando a trabalhar nessa área, que a linha de comando pode ser um pouco intimidadora de início, e ele não precisar da linha de comando facilita o aprendizado. Compatibilidade com os servidores. Essa é a mesma questão das hospedagens comuns. O Codeigniter reforça muito essa compatibilidade com várias versões do PHP, então dificilmente você vai achar um servidor que o Codeigniter não rode. Desempenho ótimo. O Codeigniter não tem o que falar. O desempenho dele é muito rápido, é muito bom. Inclusive, aqui na descrição, eu disponibilizei um link mostrando uma comparação de desempenho de vários frameworks em PHP. Documentação ótima. A documentação do Codeigniter é completa e direta ao ponto. Se você quiser aprender o Codeigniter, você consegue aprender só lendo a documentação. Todos os processos são descritos detalhadamente, e tudo o que você precisa está na documentação. Fácil de encontrar soluções na internet. Esse é um ponto que os dois têm em comum. Eles são muito populares. E para você encontrar soluções para algum problema na internet é muito fácil. E principalmente para quem está iniciando, isso é uma necessidade muito grande. Aqui foi eu citer alguns pontos dos prós. Obviamente que ele tem muitos outros prós que eu não citei aqui, mas aqui já dá para ter uma ideia boa do que ele tem para oferecer. Então vamos aos contras. Um dos principais problemas do Codeigniter é que ele está desatualizado com as tendências do PHP. Com as versões do PHP. O PHP foi evoluindo com o tempo, de acordo com as necessidades dos desenvolvedores. E o Codeigniter não segue essa evolução. E isso se deve justamente por ele preservar uma compatibilidade com a maior quantidade de servidores possíveis. Suporte com novas versões é desanimador. Eu acho que esse é o pior ponto do Codeigniter. O Codeigniter ficou estacionado por muito tempo. E tem gente que argumenta que ele está estacionado até hoje. Na versão 2, ele foi uma versão muito boa. Todo mundo adorou o framework. Só que ele acabou parando no tempo. A empresa que dá o suporte para o Codeigniter mudou várias vezes. E hoje ele está na versão 3. Mas se você olhar as diferenças entre a versão 3 e a versão 2, elas continuam praticamente a mesma coisa. A essência do Codeigniter não mudou mais. E isso já faz anos. Então isso acaba desanimando um pouco porque, mesmo ele sendo um framework bom e simples e prático, ele acaba ficando para trás. E quanto mais tempo passa, mais para trás ele fica. E o terceiro ponto entra para adicionar de novo. A questão dele estar desatualizado. Tudo que há de novo no Laravel, tudo que vem para melhorar, acaba virando um contra para o Codeigniter. Porque as novidades são tantas que não dá para acreditar que ele continua sem isso. Então, agora vamos para o Laravel. O Laravel é um framework robusto que integra diversas ferramentas e módulos que já existem na comunidade por padrão na sua estrutura. E apesar de ele ser mais robusto e oferecer um workflow que pode assustar no início, é muito fácil trabalhar com o Laravel. Então, passando pelos prós aqui, a implementação nativa do Composer. Isso já é para mostrar o quanto ele abraça as novidades da comunidade, que para você até instalar o Laravel, você já instala direto com o Composer. Fácil escalabilidade do sistema. O Laravel é um framework muito fácil de você trabalhar com projetos grandes por conta da organização e de como o framework é estruturado. Facilidade de manutenção do projeto. Quando você tem projetos maiores, que você precisa dar manutenção, o Laravel começa a fornecer possibilidades para você que facilitam muito. Alguns exemplos para citar são as migrações. Você tem os comandos que ele oferece para você conseguir controlar os seus Chrome Jobs dentro do Laravel e colocar isso dentro do seu controle de versões. E o Artsan, que integra essas ferramentas na linha de comando, que é o próximo item, a linha de comando. Trabalhar com o Artsan na linha de comando, no começo para mim foi um pouco estranho, mas depois que eu fui me aprofundando e eu fui utilizando no dia a dia, é uma ferramenta muito útil e muito prática. A documentação do Laravel, assim como a do Codenator, é muito boa. Você consegue aprender o Laravel pela documentação. Ela é fácil, é didática. Tudo que você precisa, você vai na documentação e você encontra como trabalhar com as ferramentas que ele disponibiliza. Fácil de encontrar soluções na internet. Também o Laravel é muito popular. Então é muito fácil você encontrar soluções por algum problema que você esteja passando. Então do lado direito aqui eu tenho algumas das ferramentas que o Laravel tem disponível. Então primeiramente tem o Blade, que para quem não conhece é o compilador de templates do Laravel e serve como uma espécie de tradutor de templates para o PHP. O Elixir. O Elixir é uma API que facilita o desenvolvimento de scripts para você compilar os seus arquivos JavaScript e styles. Tudo num arquivo só, às vezes já colocando todos eles em uma linha só para você conseguir diminuir o tamanho deles. E ele tem uma possibilidade também de você versionar os arquivos, que é para solucionar aquele problema de quando você lançar um arquivo, um script novo com novas funcionalidades do seu sistema e o navegador não carregar ele, porque o script está carregado em cache. Então você versionando os arquivos já não ocorre mais esse problema. E o Elixir fornece essa possibilidade. Tem o Homestead, que para simplificar aqui, ele é uma caixa do Vagrant que traz consigo uma máquina virtual com Linux instalado e configurado para você só colocar seu projeto e espelhar ele em algum diretório de trabalho que você tem na sua máquina e você já tem uma máquina virtual com Linux instalado e otimizado para você trabalhar como se você estivesse trabalhando com o seu servidor. As Migrations, que eu já expliquei em uma das aulas do curso Laravel Básico, elas são o controle de versão do seu banco de dados. Assim você coloca todo o seu banco de dados escrito em PHP e tem o Arxan, que é a interface de linha de comando do Laravel, que é, como eu já expliquei antes, muito útil e é ela que você utiliza todas essas coisas que estão descritas aqui. Agora vamos para os contras. Todas as ferramentas que o Laravel traz para facilitar a vida do desenvolvedor acabam se tornando como um contra na hora que você precisa aprender por conta da complexidade que isso gera. Então o primeiro item, complexidade da estrutura de trabalho dificulta a instalação em geral. Isso se deve principalmente quando você está trabalhando em uma máquina de desenvolvimento. Existem diversas ferramentas que você precisa instalar para você conseguir trabalhar com o Laravel. Você não precisa necessariamente instalar todas elas, mas se você for utilizar 100% do que ele oferece, você vai ter uma instalação aí que requer alguns passos que em comparação com o Codinator que não tem passo nenhum, é só extrair e já está trabalhando, é um contra. Rodar Laravel em hospedagens comuns não é produtivo. Quando você trabalha com uma hospedagem comum, você não tem acesso à linha de comando. Pelo menos eu falo com a minha experiência aqui. Todas as hospedagens que eu já contratei, que são essas hospedagens de acesso ao FTP, que você não tem acesso à máquina, uma máquina compartilhada, você não tem acesso à linha de comando e isso acaba tirando um pouco da produtividade do Laravel. Para trabalhar com ele, é essencial que você tenha esse acesso ao servidor e você tenha esse controle, para que aí você consiga automatizar muitos dos processos que seriam cansativos para você fazer backup, esse tipo de coisa, dá para você automatizar com ele. Se você não tiver esse acesso, você vai ter que automatizar de outras formas ou então fazer na mão mesmo. Então esse é um ponto negativo para ele. A quantidade de recursos reflete em uma quantidade de conteúdo maior para se aprender. É a primeira questão que eu citei. Quanto mais ferramentas ele inclui, mais ferramentas você tem que aprender. Não é necessariamente difícil aprender as ferramentas, não é difícil você aprender a utilizá-las, mas requer mais tempo. Qual é melhor? Então assim, se você é iniciante de PHP ou não sabe qual framework escolher, o CodeNighter é mais rápido de se entender e o Laravel é mais completo para se trabalhar. Ambos são fáceis de se aprender, mas no Laravel você vai demorar um pouquinho mais para você aprender tudo. É possível você utilizar o Laravel da mesma forma que o CodeNighter, de uma maneira simples e objetiva, mas para você aproveitar de todas as ferramentas, você vai ter que estudar um pouquinho mais. Você já conhece o CodeNighter e se pergunta se o Laravel vale a pena? Vale. Estude o Laravel que você não vai se arrepender. É mais fácil do que parece. Os seus projetos irão ser hospedados em hospedagens comuns? Você não vai conseguir usufruir de todos os recursos do Laravel com esse tipo de hospedagem. Então para você a melhor opção é trabalhar com o CodeNighter que te dá a compatibilidade necessária para rodar nesse tipo de servidor. Se não é uma hospedagem comum, onde? Bom, uma sugestão que eu tenho para quem quer trabalhar com o Laravel e um servidor, a melhor opção é contratar um servidor onde você tem acesso direto a ele. E quem tiver interesse em se aprofundar nisso, é só pesquisar sobre S-A-A-S, I-A-S ou P-A-S. De uma forma simplificada, esses servidores te permitem um acesso direto a ele, dando a você a flexibilidade de montar o servidor do jeito que você quer trabalhar. Uns exemplos de serviço, como esse, é o AWS da Amazon, o DigitalOcean e um outro brasileiro é o Gelastic da LocalWeb. Então para finalizar, no final das contas você tem que pesar na balança. O CodeNighter é um framework rápido, prático, porém um framework desatualizado e que acabou ficando estacionado no tempo. Já o Laravel é um framework moderno, completo, ele te traz uma estrutura muito boa de trabalho para você criar um ambiente de desenvolvimento, mas você tem que dedicar um pouco mais de tempo para trabalhar com ele, por ele ser mais complexo. Então eu deixo para você decidir qual você quer trabalhar. Até a próxima!